Os grandes momentos da sua vida não são necessariamente as coisas que você faz. Eles também são as coisas que acontecem com você. Nunca se esqueçam de que a qualquer dia poderão colocar o pé pra fora de casa e sua vida toda poderá mudar pra sempre. Olha, o universo tem um plano, crianças. E esse plano está sempre acontecendo. Trabalhando pra que você acabe exatamente onde você deveria estar. No lugar certo. Na hora certa. Quem tá no toque é ele. Meu beijo vai te visitar. Minha descalda vai fazer você me amar. De cima da casa, faz a espada do chão, gato de latim. E eu em tiqui-tac, novinha fica à vontade. De cor da Pedrinho, que hoje tem campeonato. Indo viagem de avião, uma princesa, uma pessoa, um sapato, um falo do malvadão. Quem tá no toque é ele. Tudia, que hoje tem campeonato. Tigre, meu beijão. Tudia, meu beijão. Eu peço ao nosso animal. Meu beijão. Que hoje tem campeonato. Já vai no toque é ele. Austen, meu beijo. Tudia, meu beijo. Patiou, bateu, perdeu, acabou. Vai jogar na minha cara Vou dar briga bem com vocês Mas ideia errada Mas não consigo viver longe Nessa multada Porta vai pra casa Sempre brota nem caixa Sempre brota nem caixa Se não tem um mundo que clue Where I am We're still alive Se não tem um jeito I don't need you here anymore Get out of my Dentro da evocaça Tocando os covadas Beats jogando na cara Na mirada da mamada